Você que já trabalhou registrado em algum momento da sua vida ou trabalha atualmente com registro em carteira, você pode ter uma bolada para receber e ninguém te conta essa informação. Eu estou falando da correção dos saldos das contas do FGTS. Nós temos uma ação em curso no Supremo Tribunal Federal, está pautada para ser julgada no próximo dia 20 de abril. Essa é a data em que o Supremo Tribunal Federal deve definir qual o índice de correção monetária a Caixa Econômica Federal deve utilizar para fazer a correção dos valores disponíveis nas contas do FGTS. Diante dessa situação, nós criamos um e-book, que é um livro digital. Você vai comprar esse livro digital e juntamente com o livro, você vai receber alguns bônus. E é agora que eu vou te explicar, tendo em vista que eu estou recebendo mensagens que vêm acompanhadas com dúvidas das pessoas que estão adquirindo esse importante produto. Veja, você vai comprar esse produto, pode parcelar em quantas vezes você quiser, custa R$190,00, mas você pode parcelar no cartão, pode efetuar o pagamento por meio de boleto, Pix, enfim. Ao efetuar a compra, eu vou receber uma notificação que você comprou o produto e eu vou te mandar como bônus alguns produtos. Petição já pronta para você pedir a correção, eu já vou te explicar porquê. Você vai ter contestação, pedido de justiça gratuita e o mais importante, você vai receber o sistema de cálculo que nós criamos para você fazer a soma dos valores, da correção que você tem a receber lá do FGTS. Você vai apenas inserir o seu extrato das contas do FGTS e já vai sair pronta a sua ação. Então, as pessoas estão com a seguinte dúvida, compram o produto, recebem o e-book e aonde que eu vejo o sistema de cálculo, Walter? Quando eu te enviar os bônus, no item 6, está escrito lá, bônus 6 no e-mail, é um super voucher, você vai clicar ali e vai ser direcionado para o sistema. Basta seguir o procedimento que está pedindo lá para o seu caso ser resolvido, a sua ação já sai pronta para você receber essa bolada do FGTS. Presta atenção no que eu estou orientando lá no e-mail. Tem gente que recebe e não lê o e-mail e aí fica me mandando mensagem, por razão, por isso que eu estou gravando o vídeo, me cobrando pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelas redes sociais, mas basta vocês observarem o e-mail que já tem todas as instruções que vocês precisam para receber essa bolada do FGTS. Você não paga mais pelo cálculo. Se você for contratar para fazer o cálculo, aí você vai pagar entre 500 a 900 reais. Você está comprando apenas um e-book, um livro digital, e eu estou te mandando o sistema pronto, de graça. Estou te mandando o sistema de cálculo de graça como bônus. Vai fazer os cálculos por aí para você ver quantos advogados estão cobrando. Já vi gente falar em 1.500 reais. E você está recebendo de graça como bônus ao comprar o e-book. O nosso sistema não é planilhinha de cálculo da internet. O nosso sistema é um software complexo que você vai utilizar de graça para fazer a sua ação. Você não vai digitar nada na ação. Já sai pronta a sua petição para ajuizar e botar a mão nessa bolada. Eu vou deixar por meio de link na descrição do vídeo. Chama-se o passo a passo para entrar com a ação de correção do FGTS. E por que tudo isso, gente? Porque a Caixa Econômica Federal está utilizando um índice errado. A Caixa Econômica Federal utiliza para a correção dos saldos das contas do FGTS a TR, que é a taxa referencial. Acontece que a TR está defasada desde 1999. Está abaixo da inflação. E tudo que não acompanha a inflação acontece o quê? Uma delapidação. Seu patrimônio está sendo delapidado por esse índice que a Caixa Econômica Federal está utilizando. Seu dinheiro está escoando pelo ralo. O STF deve condenar a Caixa Econômica Federal no sentido de obrigá-la a trocar esse índice. Por exemplo, pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. rende quatro vezes mais do que a TR. Imagina você que tem dez contas do FGTS. Porque todo emprego seu, obrigatoriamente, deve ser aberto a uma espécie de conta poupança, chamada de conta vinculada ao FGTS. Essa conta é aberta pela empresa, lá na Caixa Econômica Federal, no nome do trabalhador. E, nesta conta, são depositadas, todos os meses, a importância de 8% da sua remuneração. E, como eu disse, espécie de poupança que é, tem que render o quê? Juros e atualizações monetárias. A Caixa Econômica Federal não está fazendo isso. Está nadando de braçada no dinheiro dos trabalhadores. vai sofrer as consequências agora. Vai ter que pagar tudo aquilo que ela já lucrou no lombo dos trabalhadores. Vai ter que devolver agora com juros e correções monetárias. Tem dinheiro? Tem, tem muito dinheiro. A Caixa Econômica Federal é uma empresa mista, é bilionária. Porque, além da parte do governo brasileiro, já tem essa segurança, existem muitos investidores que são os maiores ricassos do Brasil que investem na Caixa Econômica Federal, que são sócios, são donos, e estão utilizando o seu dinheiro e não devolvem da forma correta. Irão sofrer agora as consequências com essa condenação da Caixa Econômica Federal, porque o entendimento da Caixa Econômica Federal é de que, perdão, o entendimento do STF, é de que a TR não serve como parâmetro para atualizar nada. pagada nas contas, referente aos valores do FGTS, certamente não será diferente. Perfeito? Olá, eu quero falar com você, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS em geral. Essa semana nós tivemos muitas notícias relacionadas ao INSS, aumento de salário, taxa de juros caindo, enfim, uma série de coisas. Mas o que talvez você não saiba é que você pode estar sofrendo abuso no seu pagamento, em taxas de juros nos seus empréstimos pessoais, consignados, produtos que você não contratou, ou até mesmo empréstimos que você não contratou. E eu, Thaís, CEO do Copa, venho te fazer um convite. Entre em contato com a minha equipe especializada e peça a revisão dos seus contratos bancários. Aqui a gente tem expertise, com a nossa assessoria a gente consegue alinhar toda a sua vida financeira. Viu o que tem de abuso, enfim, tudo para que a gente possa te ajudar. Escreva abaixo nos comentários se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te fazer um convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.